Fala galera do YouTube, hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer os moldes de silicone para você fazer diversas réplicas desses vasinhos de cerâmica. Você vai poder fazer de gesso de cimento, facinho, com material super acessível. Vamos lá? Nós vamos fazer o molde de silicone, copiando esse vasinho de cerâmica e você vai poder fazer ele de cimento, gesso, fácil, rápido e prático, usando apenas a borracha de silicone. Você vai precisar de 1 kg de borracha de silicone, que você encontra na internet, com um preço super acessível. Dependendo do molde, você vai ter a balancinha para você pesar o silicone, para você não desperdiçar. Vai precisar de elástico, para você prender o molde, depois ele pronto. Um recipiente para você fazer o molde, colocando o vasinho aqui para encher de borracha ou você pode fazer também de papelão. Vai precisar de uma faquinha para fazer os acabamentos finais e uma madeirinha para eu poder mexer o endurecedor da borracha. Certo? Vamos lá então? Você vai colocar o vasinho dentro desse recipiente, com o fundo para baixo e a boca para cima. E na hora que eu for encher de silicone, eu vou ensinar vocês o porquê de não fazer o contrário e sim fazer assim, beleza? Você vai colocar assim, deixando umas paredinhas ao redor, um espaço de mais ou menos um dedo ao redor, certo? Vai pegar a borracha de silicone, ela tem bem firme, bem fechada para não estragar. Vai colocar todo o catalisador dentro. E vai mexer bem. Não esqueçam, tem que mexer bem para misturar todo o catalisador com a borracha. Para assim você ter um molde perfeito. Para que ele seque certinho, para na hora de você desenformar ele não rachar, não estragar. Não tem segredo. O processo é simples e dá super certo. Vocês vão ver. Depois de colocar toda a borracha dentro do molde, só aguardar secar agora. Cerca de duas a três horas mais ou menos. Ela vai secar e vai estar pronta para você desenformar, certo? E aí a gente vai mostrar também desenformando. Tirando o vasinho de dentro. O que já está ali para ser usado como molde. E no próximo vídeo também, a gente vai mostrar como encher ele de cimento e de gesso. Para sair legal. Beleza? Vamos aguardar então. E aí galera? A gente já voltou agora. Esperamos secar. E vamos desenformar agora para vocês verem como que ficou. Beleza? O fundo vai ficar assim, ó. Dá para você ver que está aqui o vasinho. Né? E agora nós vamos desenformar. Você vai pegar uma faquinha. Vai cortar... O... O plástico. Para dar uma leve abertura assim. A gente faz um... Um corte no fundo aqui, ó. Para entrar um pouquinho de ar. Para quando a gente for desenformar ficar melhor. Aí você só empurra aqui, ó. Dá uma batidinha. Abre um pouquinho assim, ó. E cai o molde. Beleza? Ó. Aqui está o nosso molde. Aparentemente só uma borracha, né? Mas aí que a gente vai ter início. Com a faquinha você vai cortar aqui assim, ó. Tirar esse pequeno excesso. De cima do vasinho que está dentro. Com cuidado para você não danificar o molde, certo? E você escolhe um lado para fazer um corte. Não se preocupa com o vasinho que está dentro. Só toma cuidado para não se cortar e não estragar o molde. Você passa até embaixo aqui assim, ó. Para você abrir. Está aí, ó. O molde. Está uma descoladinha nele. Para ficar mais fácil ainda. Você vai do outro lado e faz o mesmo processo. Para sair a parte de dentro um pouquinho mais difícil. Do primeiro. Porque a borracha fica prensada. Aí você aperta bem aqui assim, ó. E puxa. Saiu. Está vendo, ó. Aqui está o vasinho que a gente usou como molde. E aqui está o nosso molde. Certo? Aí as liguinhas. Você vai usar três. Você vai prender uma mais embaixo. Vai dobrar essa, vai pôr mais em cima. Mais uma vez. E... Está aqui. O nosso molde. Certo? Ó. E no próximo vídeo, a gente vai estar ensinando vocês a encher. A fazer de concreto. Está aqui também. Que logo, logo a gente vai fazer o molde para ensinar vocês. É os vasinhos de Lego. Está aqui o nosso molde também. E a gente vai estar mostrando. Fazer o molde. E também encher eles. Para eles ficarem bem bacanas. Certo? É isso aí. Então, o vasinho vai aqui dentro. A gente enche assim. Para poder pesar a primeira borracha dentro do vasinho. Para ele não flutuar. Para ele não boiar. Porque senão ele vai ficar todo desnivelado. Aí você não vai ter um molde bacana. Certo? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Quanto mais inscritos, quanto mais visualizações, a gente vai estar postando coisas melhores. Certo? Muito obrigado.